Se você procura um bom restaurante aqui em São José dos Campos, você precisa conhecer o Boteco, que presta pra você uma grande variedade de pratos diariamente, certo Antônio? Positivo, a área nobre de São José dos Campos, Luiz Jacinto, boa comida, bom atendimento. Quem conhece o Antônio sabe, Gira Brasil, Pilo Centro, bom atendimento e boa comida. Tem telefone do delivery também, qual que é? Positivo, 32060591, Boteco. Venha logo experimentar as delícias do Boteco.